Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar sobre como consolidar dados de diversas planilhas em uma única só. Essa foi a dúvida do Matheus e eu peguei até uma ideia do que ele tem lá no dia a dia de trabalho dele, que ele está passando por essa dificuldade e vou mostrar aqui uma solução que você pode também aplicar no teu dia a dia. Então vamos olhar essa consolidação de planilhas em uma única só para você fazer a devida análise? Então vamos lá? Planilha na tela. Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Muitas vezes nós desenvolvemos algumas planilhas que vai ter lá, por exemplo, uma planilha de janeiro, uma planilha de fevereiro, uma planilha de março. E aí você fica pensando, poxa, eu quero fazer, por exemplo, uma análise delas, né? Fazer um dinamismo, um relatório, algo mais fácil, mais palpável para você ver, mostrar e que seja fácil. E aí a gente acaba às vezes optando, ah, vou fazer por fórmula, vou fazer por recurso do Excel. Qual que é a melhor forma? Imagine que eu tenho que ir de janeiro a dezembro, eu só tenho que ir de janeiro, fevereiro e março. A melhor solução, por exemplo, se eu tivesse os 12 meses para fazer essa unificação, que é o caso lá do Matheus, a gente poderia utilizar um recurso que está presente aí no Excel, que é no caso o Power Carry. Professor, meu não tem Power Carry, é bem provável que tenha. Sabe aqui a guia dados? Aqui na guia dados nós temos aqui um elemento que se chama, ó, obter dados, tá? Obter e transformar, é aqui que está o Power Carry, tá? Então você fala, ah, cadê o Power Carry? Tá aqui. Se você tiver uma versão 2013, né, você vai ter que habilitar o suplemento, né, para você poder também estar utilizando. Então, 2016, 2019, já tem esse recurso como nativo, tá bom? Então eu estou lá com o Power Carry, e aí agora você fala, poxa, mas cadê o Power Carry? Está aqui, ó, obter dados, tá? Então vamos lá. Está vendo essa planilha de janeiro? Eu vou dar um contra asterístico nela. Vou pegar aqui obter dados, e ele tem aqui algumas opções. Eu vou pegar a opção de tabela intervalo, tá bom? E eu vou criar uma consulta, eu vou criar a consulta do mês de janeiro. Vou diminuir aqui um pouco a tela, você vai ver que está aqui, ó, bonitinha, né, as informações. Aí que está vendo que está, ó, esse campo, ó, com data e hora, aí dependendo, você vai ter que fazer alguns tratamentos, né, ó. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, só quero a data, não quero a hora. Vou substituir atual? Vou substituir atual. Aqui o valor, né, ó, é um valor de moeda, eu vou substituir o atual. Aqui, ó, pode deixar o valor de número, sem nenhum problema. Quando eu fechar e carregar, vou pegar aqui, ó, fechar e carregar, para. E vou criar uma conexão, só isso. Então, ó, criar conexão, vou dar ok, ó. E essa conexão, vou mudar o nome dela aqui, ó, botãozinho direito, vou renomear, ó. Vou chamar aqui, ó, janeiro, tudo bem? Agora eu vou repetir o mesmo procedimento para outra, para fevereiro. Então, vamos lá, ó, contra o asterístico. Obter intervalo de outras fontes. Tabela intervalo. E agora eu vou fazer a consulta de fevereiro. Vamos tratar ela, ó. Vamos colocar aqui como data nesta daqui. Vou substituir. E aqui também eu vou agora, ó, colocar no formato de... Cadê? Moeda. Aqui, bonitinho. Vamos substituir. Perfeito. Fechar e carregar. Fechar e carregar, para. Aí a gente coloca aqui, ó, criar conexão. Vou mudar o nome também, ó, conexão feita. Vamos dar um renomear. Vou chamá-la de fevereiro. Tá? Tudo isso para ficar fácil a identificação dessas consultas que a gente está trabalhando. Essas consultas, na verdade, ela vai permitir eu criar uma consulta, que a gente tem uma consulta muito específica ali dentro do Power Carry, que eu vou unificar essas tabelas, né, que estão em planilhas diferentes em uma única só. Você vai ver como que isso daqui é poderoso, gente. Vamos pegar março, ó. Contro asterisco. Obter dados de outras fontes, tabela, intervalo e fazer o mesmo feijão com arroz, tá? Venho aqui, ó, vou colocar na formato de data. Vamos substituir. E aqui passa a ser moeda. Vamos substituir também. Em seguida, fechar e carregar, para. E agora eu vou habilitar aqui, ó, criar conexão. Vamos dar um ok. E aí, ó, aí vai dar, ó, tabela 14, vou lá, ó, renomear, vou chamar aqui, ó, março. Tudo bem? Aí você fala, poxa, criamos essas conexões. Pra quê? Pra unir todas elas em uma única consulta. Quando eu tenho que obter dados, ele tem aqui, ó, combinar consultas. E eu quero, no caso, acrescentar. Então eu vou acrescentar uma consulta na outra, me formando uma base de dados consolidada. Tudo bem? Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Se você quer aprender Excel, ser mais produtivo, utilizar até o Power Carry no teu dia a dia, venha conhecer o nosso curso. Porque dentro do curso eu ensino isso e muito mais. Eu quero te ajudar a você ter mais oportunidade profissional. Além do que ser mais produtivo com a ferramenta. Bom, vamos retomar? Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui, ó, acrescentar. Ele vai abrir uma janela nova e vou colocar aqui, ó, três ou mais tabelas. Aí eu vou pegar todas aqui, ó. Vou adicionar, vou adicionar, vou adicionar. Um detalhe muito importante, essas tabelas têm que ter o mesmo padrão de estrutura. O que é o padrão de estrutura aqui, ó? A data, analista, valor, unidade. A estrutura da tabela dos campos é a mesma. Os valores podem ser diferentes. Vou dar OK. Olha o que ele vai fazer. Ele vai criar uma consulta que vai, ó, unir tudo isso. Olha só. Você vai ver aqui, ó. Puxa, professor, tá tudo lá, tá tudo lá, ó. Aí eu vou fechar e carregar, ó. Fechar e carregar, para. Eu vou colocar agora aqui como uma conexão. Vamos colocar como um relatório de tabela dinâmica, tá? Vou dar OK. Olha só. Eu tenho agora aqui o analista. E tenho aqui o valor. Vamos colocar o valor dele aqui, ó. Olha só. Eu tenho a unidade e eu tenho aqui a data. Olha só. E nessa data eu posso escolher aqui o período, né, ó. E ele vai filtrar os dados. Fazendo essa consolidação, por exemplo, do analista. Se eu quisesse, por exemplo, por unidade. Vou tirar aqui, vou colocar para cá, ó. Olha só. A unidade eu tenho os analistas. Essa informação de data, se a gente colocasse uma segmentação de dados baseada no campo de data. Vou colocar aqui, ó. Tá tudo em dia, né, ó. Vamos deletar. Vamos pegar ela aqui de novo, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Análise da tabela dinâmica. Vamos colocar uma linha do tempo. Vou analisar a data. E vou dar OK, ó. Olha só. Se eu clicar agora nos meses, opa. Olha lá, vou clicar em fevereiro. Trouxe os dados de fevereiro. De março, trouxe os dados de março. De janeiro, trouxe os dados de janeiro. Ele que faz a consolidação. Então é se acrescentar aqui, ó. Opa, deixa eu fechar aqui. Deixa eu renomear ela. Deixa eu habilitar aqui, ó. Pronto, ó. Vou renomear ela. Vamos pegar aqui, ó. Renomear. Relatório. Consolidado. Então aqui eu tô com a consolidação dessas informações. Então eu não preciso agora ficar reinventando a roda. Pega a informação daqui, pega a informação de lá. Não. Eu tenho uma base que a gente fez. Onde nessa base eu tô agora trabalhando com o recurso da tabela dinâmica. Pra ele fazer deste modo, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Então aqui, ó. A gente tá aqui, ó. Conforme a gente clica, automaticamente ele analisa pra gente. Tudo bem? Essas consultas, né, pessoal, que a gente fez aqui, elas são fundamentais. Essa que é verdade, né? Pra você ter essa possibilidade de você trabalhar com esses recursos. Ok? Deixa eu pegar aqui. Consultas e conexões. Pronto. Olha lá. As conexões estão aqui, né? E a consulta tá aqui linda e maravilhosa. Se a gente aqui, por exemplo, quer ver, ó. Eu vou duplicar essa consulta. Ok, ó. Ele veio pra cá. Ele tem a opção de fechar e carregar. Vou dar um fechar e carregar para. Vamos pegar agora aqui, ó. Tabela. Tá? Vai jogar numa nova planilha. Olha só. Eu tô com todos os dados agora aqui. Então, se eu quisesse também, né, fazer o uso de formas, de funções, pra analisar isso daqui, eu também conseguiria sem nenhum problema, né? Então, por exemplo, você vai pensar, vou colocar uma coluna aqui, ó. Por exemplo, mês. Né, ó. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Igual texto. Clico nesse cara. Ponto e vírgula, né, ó. MMM. Olha só. Eu tô com um mês aqui de todo mundo, né? Ah, vou fazer uma tabela dinâmica baseada agora nessa tabela base. Sem nenhum problema. Vai lá, ó. Inserir. Tabela dinâmica, tabela intervalo. Vou jogar numa nova planilha. Olha só. Eu tenho agora até um mês aqui, ó. Que talvez fique melhor, ó. Habilitado o mês. Vou pegar agora aqui, ó. O analista. Não. Vamos pegar aqui o valor. Olha só. E aí, eu vou agora agrupar aqui. Agrupar não. Vou colocar um elemento de filtro por analista. Conforme eu escolho o analista, nós temos a informação aqui dos respectivos meses. Olha só. Ou ainda, né, ó. Você poderia colocar o mês aqui no elemento de filtro, o analista pra cá. Ou até colocar uma segmentação de dados baseando-se nesse campo novo que você colocou que seria o mês. Olha só que bacana. Então, essa é uma das soluções, eu acho que mais viáveis, né, que a gente pode utilizar nessa consolidação de dados de diversas tabelas, diversas planilhas em uma única só. O que é importante de entender desse recurso, pessoal, é que você tem aqui, né, a estrutura da tabela, ela tem que ser, né, por exemplo, das tabelas base, né, que a gente utilizou, janeiro, fevereiro e março, né, ó. Ela tem que ser a estrutura de campo, né, ó. O campo data, analista, valor e unidade, ela tem que estar presente em todas, tá, pra você ficar mais fácil de você ter essas consultas e em seguida depois fazer essa consulta, né, que vai acrescentar valores unificando em uma única só. aqui, ó, vou mudar o nome, ó, botãozinho direito, vou renomear e vou chamar, ó, tabela consolidada. Consolidada. E aí eu tenho essa tabela que eu posso trabalhar com uma tabela dinâmica, posso fazer o uso de formas, fica à vontade depois pra você fazer esse tipo de análise. Tudo bem, pessoal? Bom, hoje eu trouxe uma dica muito interessante de como você ser mais produtivo com Excel. por exemplo, consolidar essas tabelas em uma única tabela base, onde essa tabela base pode fazer uma tabela dinâmica, pode fazer as análises, pode criar colunas novas e ali depois você conseguir fazer a consolidação disso, gerando um relatório de modo mais prático e funcional para o teu dia a dia. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.